3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fechado Fala galera, eu sou Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E se você, peraí, fala aí o que você tá falando Eu ia falar, imagina se tivesse uma arquibancada ontem Cara, imagina se tivesse uma arquibancada ontem no campeonato E vocês estavam esperando um vlog do campeonato Mas eu ajudei o Toco, o organizador Ajudei o Toco e participei, cara Então eu não gravei vlog E hoje é domingo E vai colar a maior galera do campeonato na praia, né Ju? Que praia que a gente tá indo? A de Matadeiro A gente tá indo pra praia de Matadeiro E vai ter brincadeira A gente vai jogar taco, vai curtir de montão Vai ser o Anticontest da Walk Brand na praia Então, ó Segue no vídeo e vamos que vamos Que tem uma galera, olha o Bisu Aê, carai A gente tá fazendo uma trilha aqui A galera toda tá atrás, tá vindo Tá eu e a Juju aqui Aí faz uma trilha, passa por cima do morrinho Aí vocês vão ver Que lindo que é Matadeiro, cara Vale muito vocês De todo o Brasil, patinador ou não Conhecer Matadeiro Vim patinar com a gente Vim conhecer a pista da Beira Mar Olha que lindo aqui, cara Tamo aqui, ó Galera toda reunida Então, meu Se você gosta de ver gente feliz E curtir a vibe Segue no vídeo Já deixa seu like aí Compartilha pros amigos Mostra pra galera Como que é a família Do Patins Street Demorou? Tamo junto Bruno Banane Ah, moleque Já Bruno, não O Bruno Ó, o Bruno já tá começando a ter um apelido Bruno Banane Vai pegar? Já pegou, né? Já pegou, ó Ah, moleque Dá um salve Ai, Bruninha Essa daqui é uma louqueira, ó Essa daqui é uma louqueira Ó, o que os caras vão fazer É um churras, mano Ah, Toco, Toco Toco, você é o cara, velho O Galo trabalha mais um pouquinho É, moleque Ó, quem é esse zebó? Quem? É o zebó? Você É o zebó? Ó, ó A bebidinha do capeta Xixi do capeta A bebidinha do capeta Vai ter hoje Campeonato de Itaco Campeonato de Itaco, moleque Campeonato de Itaco Segue no vídeo Eu já falei 20 vezes Segue no vídeo Vamos pular no mar junto? Vamos pular no mar junto Mano, veio a galera até do Paraguai No campeonato Vamos pro mar Caralho Os peixes Porra É vida, moleque Aí, Nelson O que tá pensando no Lebracilio? Moe, irmão Ah, moleque Vamos, que vamos Vamos mergulhar Tomara que eu não perca a GoPro Vou mergulhar Hoje o matadeiro não tá tão transparente Mas é o paraíso Pega Olha o patinador invadindo o canal do Felipe Zambarino Tamo na trilhinha aqui E aí Zambar? É, vamos fazer uma trilha aqui Isso que eu mais quero subir aqui Caralho Caralho Olha o Nelson aqui Do Paraguai Caralho Angélica Galera toda ali Trilhinha O Zamba tá falando Pô, fui roubar do oce Estraguei a geladeira hoje Que não sei o que Mas olha isso E é verdade Olha isso Olha a trilha Se liga Bora, meu irmão Bora mergulhar Bora Taca a boinha aí Taca a boinha Uhul 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 Bora Bora Quando é gol Uhul Uhul Lá no lugar Deve ser uns 15 metros De profundidade Cara Alcalel Quase perdemos a GoPro Mano Quase Ah moleque Agora ajuda ele Uhul Uhul Donde Ah que niebla Uhul Uhul Como é que é o seu sotaque Fala galera Eu sou a Angélica De Sorocaba Mano, olha esse paraíso E aí o Bichano E aí o Bichano E aí o Bichano E aí Olha esse paraíso Lindo demais Mano, muito lindo A gente foi ali Pulou nas pedras Quase perdeu a câmera Não ia ter vídeo nenhum Se ficar sem trabalho Ah não, sem trabalho nunca né A gente dá um jeito Eu acho que já já Vai começar O campeonato de taco Olha quanto peixe Não sei se vocês conseguem ver É muito peixinho Aí agora vamos chegar ali No nosso churrasquinho Tudo de bom para nós Vida boa Vida que segue Olha os peixinhos Ah família Olha isso Mano, depois de um campeonato Vocês vão ver o vídeo oficial No canal da GoHoller Mas olha Ah moleque Olha isso Praia Tudo demais Um franguinho Como é um franguinho né pai Franguinho né Peitinho de frango Amigo Praia E vida boa Estou no franguinho Estou no franguinho Estou no franguinho Franguinho Uh A galera está dando muito backflip Olha Esse é o melhor anti-contest da Uauk que já existiu Vai Vai Bora Bora Vai 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 Tem que mandar um Andy Burst aí Jogar um carinha no outro Jogar um carinha no outro Vamos jogar o Jaco Vamos jogar o Jaco Vai, vai Pula 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 O Jacomo vai voar Vai voar Vai voar Vai voar Vai voar Vai voar Vai, que lindo Vem Tiacomo, Tiacomo Dobo Dá a volta aqui Dá uma pedra Ai, que unha Que unha cascuda, velho Tirou um pedaço do meu dedo Segura no ombro Segura no ombro Um Dois Três Vai, Nicole Vai, vai Vai, vai Vai, vai Um Dois Três Uh Ah, isso Isso é pós-patins Moleque Quem vai? Quem vai? Vai, vai 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 O Kalel, vamos ver Vamos ver Kalel, faz um grab Faz um Japan Air Uma onda Vai, vai Agora, agora Um Dois Três Dois Três 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 Tá no vlog Você comenta Ele comenta nos vlog Curtiu o vídeo Também Se inscreve no canal Se inscreve no canal Coisa de youtuber É, então Eu preciso Agora Olha que transição Olha que transição Louca Vocês estão vendo a gente Aí A gente vai desaparecer E vai aparecer Quanto a pessoa Olha Voltei Agora Agora quem vai ser A Thaís A Thaís A Thaís A Thaís vai voar Vai bater o recorde Vai bater o recorde Vai Thaís, greba Greba Demorou Vai Nossa, ela subiu já? Vai Vai, prepara Segura no Segura onda Segura onda Segura onda Um Dois Três Galera Galera Ontem campeonato do Patins Street Falei pra vocês ficar no vídeo Pra ver o lifestyle Mas olha só Que surreal, cara Aqui Galera brincando Olha a galera reunida no churrasco Aqui ó A galera esperando no taco E o bicho tá pegando Olha Dá pra correr Olha O toco é o rei do bagulho, mano Betis, taco Sei lá, cara Vai Corre Essa vai pro outro, mano Bora Abre a bolinha Bora, 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 bora Bora, 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 bora 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 Então pega a bolinha ao meio Já era Já era Já era O toco, ó O toco é o rei Ô toco Você quebra a bolinha, mano É muita pressão, muita força, né Duas vitórias A dupla tá invicta Aí, aí Pega-te Ô Que bom Cozinho fechado, tudo bem? Mas olha Parece que os dois tão combinando Limpando a ouvida Cês viram aí, espontâneo Juju A tatuíra, filha Deixa eu ver a tatuíra Deixa eu ver A tatuíra, Juju Vamos pôr ela no mar? Acho que não Acho que não Vamos lá ver Minha filha brinca muito aqui, cara Sempre que a gente pode A gente vem E é isso, galera Muito feliz Com esse dia maravilhoso E a Ju pegando tatuíra, olha A tatuíra, Ju Ela vai entrar Ela vai entrar A tatuíra Ela vai entrar Ai, ela picou você? A tatuíra A tatuíra A tatuíra Que tatuíra mais irada Devolvê-la, ai Pega ela, devolvê-la pro mar Tamo tentando reunir a galera aqui pra uma foto Pra fechar esse dia maravilhoso É difícil, hein? Não, acho que tem que ser... É... Todo mundo pra lá Todo mundo pra lá Todo mundo pra lá Ô galera, galera, ô Vamos reunir pra uma foto aí Pegar um... Pegar um comes e bebes aqui antes Vamos ali pra uma foto Vamos, foto Vamos ali Aê, todo mundo aí pra foto Mano Olha como patinadora é folgada, olha Olha... Olha essas três Patinadora Junta aí, junta todo mundo aí pra foto Junta aí, junta aí Tchau Tchau